Seu Juiz Seu Juiz Não me julgue errado, por favor Não daria outra ao meu calor Com certeza Eu amo Uma cerveja, um isquijão e eu já caí E essa marca de batom apareceu aqui E essa camisa rasgada, esse arranhão Só fui livrar o meu amigo de uma confusão Meu tíssimo Essa é a minha versão Inocente Não sou homem que mente Nunca pisei num hotel Eu sou o cara fiel Me declaro inocente Quero ouvir Inocente Não sou homem que mente Se uma dúvida ficou Esclareço pro senhor Mais bisou que inocente No nosso palco Gustavo Lima Eu que vou dar essa sentença, viu? É contigo, bebê Guilherme Santiago Uma cerveja, um isquijão e eu já caí E essa marca de batom apareceu aqui E essa camisa rasgada, esse arranhão Só fui livrar o meu amigo de uma confusão Querendo te ver Querendo te ver Essa é a minha versão Inocente Não sou homem que mente Nunca pisei num hotel Eu sou um cara fiel Me declaro inocente Inocente Não sou homem que mente Se uma dúvida ficou Esclareço pro senhor Mais bisou que inocente Uma cerveja, um isquijão e eu já caí E essa marca de batom apareceu aqui Explica esse batom, bebê Estamos livres Guilherme Santiago 10h 14h 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 20h 20h 21hu 21h Obrigado.